E aí, meus amores, esse é mais vídeo para o nosso canal, meus amores, e no vídeo de hoje, gente, eu vou estar trazendo um vídeo de organização, mas antes de eu iniciar o vídeo, eu já peço aí pra você deixar muito like, se inscrever no canal, compartilhar, gente, ativar sininho para receber notificações toda vez que sair vídeo aqui no canal. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, faça parte da nossa família, você que está conosco, permaneça, gente, permaneça e que Deus venha abençoar cada um de vocês. Gente, compartilhe, não esqueça de deixar seu comentário, não esqueça de deixar o seu joinha e o seu like para que você possa estar nos ajudando, que nossos vídeos cheguem em outras pessoas, gente, não dê essa força aí, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, já vai aparecer aí pra você, você vai direto lá. Sim, gente, de hoje vocês vão estar acompanhando comigo, eu vou estar dando uma organização aqui em casa, está dando, e vocês vão estar acompanhando aí comigo, a organização, né, da casa, passando o pano, limpando tudo direitinho. Eu vou estar mostrando pra vocês agora como é que está a bagunça aqui em casa, vou estar mostrando pra vocês como é que está a desarrumação aqui em casa, pra vocês estar acompanhando, tá tudo fora do lugar, gente, eu vou estar arrumando e organizando. Assim, ó, tudo bagunçado, né, coisas da Ketley aqui, da escola bíblica, aqui no sofá, a rede ali que a gente bota aqui na sala, ficar deitado um pouquinho também na rede, o sofá está todo desorganizado, eu vou estar arrumando, passando o pano na rack, passando o pano também no chão, está precisando, está só poeira, vou estar primeiro varrendo e depois passando o pano, então tá assim, uma bagunça aqui. Vou estar organizando também aqui a mesa, limpando. Eu fiz essa receitinha pro canal, gente, ficou uma delícia esse biscoito, tenho certeza que se você fizer aí na casa de vocês, vocês vão gostar. Aí eu vou estar organizando aqui, gente, e eu vou estar organizando também aqui a cozinha, como vocês podem ver, está tudo fora do lugar, tudo desorganizado, estou dando uma arrumação aqui, organizando tudo, passando o pano também. Vou estar também limpando o quarto das meninas. E sim, gente, eu vou estar também aqui organizando o meu quarto, está assim, uma bagunça, vou estar arrumando a coxa, e vou estar organizando ali, drogando os tapetes, aquelas roupas ali, botando no lugar, e vocês não estão acompanhando comigo todo dia ainda no vídeo. Também, gente, eu vou estar botando essas roupas aqui para lavar, né, está precisando aqui, já tem bastante roupas, acumulou aqui, correria do dia a dia, né, e acaba que eu não botei para lavar, e agora eu vou estar colocando essas roupas para lavar, vou iniciar o vídeo colocando elas logo para bater, enquanto eu arrumo a casa. Gente, eu vou estar usando sabão, eu estou usando sabão ala. Aí, gente, já está aqui já, eu vou esperar agora bater, se trifugar para me estar colocando no sol, enquanto isso eu vou estar organizando a casa, limpando, iniciando, gente, pela sala. Gente, eu vou usar esse limpa-pis aqui, caseiro, que eu compro, botar aquela pronta aqui dentro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, eu vou colocar esse cheirinho aqui que eu comprei, ele é de ambiente, gente, aí ele vem assim, é como uma decoração, aí você coloca aqui os... Sala, ó, tudo organizado, passejado, aqui é o pano, olha a minha plantinha, aí eu botei a cadeira agora para o outro lado, porque eu botei aqui as duas palmeiras, uma de cada lado aqui. Aí minha sala ficou assim, gente. Agora eu vou estar limpando aqui essa mesa que fica perto da sala, organizando esse aqui, vou estar organizando agora aqui esse lado, para eu poder ir para a cozinha e para os quartos, vocês vão estar acompanhando aí comigo. E aí o que vocês acharam? Ficou bom desse jeito aqui, que eu mudei, mudei o sofá de lugar como vocês viram, botei o maior para esse lado, menor para o lado de lá, aí coloquei agora as três plantinhas que eu tenho, as duas palmeiras mãos de cada lado e ficou assim minha sala. Espero que vocês gostem. Gente, eu vou colocar aqui nesse burrifador, veja, para estar limpando as coisas. Música 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 Limpei aqui tudo, organizei aqui a mesa, aí organizei já aqui o balcão, agora gente eu vou estar organizando o quarto das meninas para eu poder ir para a cozinha. Música 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 Fica o cantinho que fica as coisinha dela, ela diz tudo ali, os livros, as bolsas, a mochila da Kettle, organizei também ali a piteadeira. Aqui, gente, é o porta-laço dela Aqui é ele E aqui eu botei A televisão Que tá com defeito, que eu vou mandar ajeitar Ela eu botei ela dentro da caixa da que eu comprei Pra não tá pegando poeira Enquanto eu consigo dinheiro pra arrumar Aí eu deixei ela aqui pra não tá pegando poeira E ficou assim, gente, o quarto das meninas Agora eu vou botar só um cheirinho Agora eu vou limpar e organizar a cozinha Gente, como eu falei pra vocês Eu vou tá colocando aqui o cheirinho Tudo limpo e organizado aqui no quarto das meninas Eu vou botar só um cheirinho E aí 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 Sim, gente Terminei aqui a cozinha Ó Todo organizadinho A pia limpa A roça eu já ensequei Guardei tudo Já tá tudo no seu devido lugar Aí eu peguei aquela bandeja que tava ali no balcão e botei pra cá Coloquei as garrafas dentro Vou fazer depois o cantinho do café nela Aí a gente ficou assim Fogão limpinho Minha cozinha ficou assim Já coloquei aqui as passarelas, né Os tapetes Na cozinha E a casa tá assim, gente Graças a Deus Limpa e organizada Agora eu vou tá limpando meu quarto E estendendo as roupas Que tá terminando de se trifugar na máquina Música 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 Gente, ficou assim o quarto Toda organizadinha Agora eu vou tá drober ali as roupas Ali a cadeirinha daqui Até que eu lavei a capa Vamos tá colocando Pronto, gente Tudo limpinho Passei pano E ficou assim, gente O vídeo de hoje Eu vou tá colocando só agora o cheirinho Aqui no quarto Põe nas costinas Pronto Tá aqui, gente Já até desliguei a máquina já Mas eu já tô aqui lavada Estrifugada Agora eu vou tá colocando no varal Música 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 Então, gente Terminei de estender as roupas Tá aqui Tudo estendida Gente, vou tá encerrando o vídeo por aqui Esse foi o vídeo de hoje Como vocês viram aí Eu dei uma organização na casa Deixei tudo organizadinho Limpinho Cheiroso As roupas tão aqui no varal Já tão secas, né Tá ventando bastante Sim, gente Esse foi o vídeo de hoje Vocês viram, né Que eu fiz as coisas todas Organizei Limpei Deixei tudo no seu lugar Gente, esse foi o vídeo de hoje Deixe muito like Se inscreva no canal Compartilha Comenta aí também Deixe seu comentário Se você gostou Da organização aí Que eu fiz na casa Ainda troquei o sofá de lugar Primeiro, né Que eu fiz as coisas todas Organizei Limpei Deixei tudo no seu lugar Você que está chegando agora Seja bem-vindo Sinta abraçado por nós Você que está conosco Permanece Até o próximo vídeo Tchau Deus abençoe A cada um de vocês Tchau